Ajuda aqui, meu boy, pessoal, pra ele entrar. Solange, meu anjo, a ficha é do ex-paciente, por gentileza. Ex-paciente, doutor? Ela tá tendo um surto de insolação, eles estão chegando aqui cheio de alergia. Oi, doutor Marco Aurélio. Eu já falo com você, Marisinha, Sassá... Vai ter tudo tão bonitinho, eu adoro ele. Gente, eu mexi no celular dele. Sim, não devia, mas eu mexi, aí eu acabei assim. Achei um monte de conversa no WhatsApp. Não com uma mulher, mas com várias. Ah, cozinhe, mas tá meio picadinho, né? Tá sofrendo à toa. Nossa vida, ele não é teu ex? Então vai fazer agora a calentona, esquisita? Não, mas é que ele me iludiu. Sabe como ele ficou me chamando daquele apelido que a gente tinha antes, namoro, sabe? Qual? Chumbica. Sacanagem, né? Sacanagem. Não, sacanagem é ser apelido, que é bem escroto. Não, Sol. O quê? Pelo amor de Deus, Sol. Eu entendo, ai, sofrimento, ai, dor, ai, sororidade. Mas pelo amor de Deus, o meu boy tá aqui... Sol, pelo amor de Deus, ele é meu boy fixo. Quebra essa, ele tem pegada. Nossa, eu tô toda mortida na virilha. Ah, ele já tem, né, cozinha? Porque esse aí pelo menos tem dente. O erro dele cozinha, não tinha um dente. Um centro-avante. Ele só não tinha dente, porque o vereador lá de Nino Lopes falou que não ia poder dar, tá bom? Ele não ganhou, aí falou, ah, não tem mais condição de dar, o que eu achei ótimo. Você achou ótimo por quê? Tu era contra o candidato? Não, eu era contra ele ter dente, porque eu gostava da boca mole. Se você gostava da boca mole, o que você terminou com ele? Porque ele começou a ficar com outras coisas mole. Que a Solange... Por favor, Solange, quebra essa pra mim. Nossa, isso aí tá fácil pra você. Fácil? Tão engraçado que... Por façado, tudo é fácil de resolver pra ele. É, toma aqui, vai. Toma aqui, não me enche, vai. Ai, o que que é isso? Conseguiu. Que, a tua idade? 37. Ah, por favor, Sol, pelo amor de Deus, o que que é isso aqui? É a quantidade de chifre que tu tem? Poxa, Sol. Não é a senha, infeliz. A minha idade é... Não, não precisa falar, não. Vai se expor aqui na frente de todo mundo, vai ficar ruim pra tu. Olha aqui, Sol... Sol, calma aí. Eu falei pra ele que ele ia ter prioridade. Desculpa, mas no momento a prioridade é eu ir ao banheiro, tá? Dá licença. Sol, vem cá. Sol. Sol. Eu vou fiscalizar lá. Vai lá. Dimilson. Vem cá, Dimilson. Marisa Dimilson. Solange. Solange. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Solange, cadê Solange aí? Eu quero adiantar o atendimento pra ir embora logo, que hoje é aniversário da minha esposa e vai ter festinha. Cozinha. Quando ela aparecer, me chama, tá bom? Tá bom, tu viu? Viu, Cozinha? Até doutor René é sexualmente ativo. Né, ele pode ser sexualmente ativo, eu tenho minhas dúvidas. Ô, Cozinha, o espirituônimo, ele é pesado. O Rodrigo Santana também. Vai, Cláudia. Vai, Cláudia. Vem de mim. Corre, vem de mim. Dá licença. Gente, não acumula aqui na porta. Cadê o Sassá? Quem? Como que? O Sassá. Ah, o Sassá! Então, o Sassá foi resolver um problema. Ele foi o quê? Resolviu um problema. O que que é isso na mão? Tendinite, menino maduro. Próximo, pode entrar? Sassá, o que que é isso? O que tá acontecendo? Polici... Não, é porque eu tô de acompanhante do meu namor... Primo? É primo de terceiro grau, então pode. O que que o primo tem? O que que aconteceu? Deixa que eu falo, Dimilson, que você só faz besteira... Eu falei pra ele que ele tem um odor forte no sovaco, eu falei pra ele passar limão, que diz que é bom. Aí ele foi pro sol. Qual é, Sassá? Fica tranquilo, isso é mais comum do que a gente pensa. Tudo é mais comum do que a gente pensa, né? Exatamente, tem muita coisa comum que a gente pensa e não devia falar. Doutor René! Doutor René! O Sassá! Você viu o Sassá? Não, não, Solange. O que que tá acontecendo? Eu tô no meio de uma consulta. Consulta com quem? Com a mãe da Célia? Te interessa? Por favor, com licença. Ô, louco, gente. Que abusada, Solange. Saiu, saiu. Obrigada, Solange, obrigada. Ah, relaxa, isso é mais comum do que a gente pensa, hein? Mas tem muita coisa que é mais comum que a gente pensa que a gente não devia falar. Desculpa, preencher. Exatamente. Bem, vamos lá na enfermaria passar um cremezinho na axila? Vamos, vamos. Não, 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 não. Ai! O que que tá acontecendo? Opa, o que que aconteceu, Sassá? Ai, tô muito... Ai, que mole. O que que aconteceu? Ai, tô com uma náusea, uma coisa... Ai, um calafrio, não sei. Talvez eu tenha pego gravidez. Não dá pra brincadeira, tá? Por favor. Não, gravidez não é brincadeira mesmo, porque botar uma criança no mundo tá difícil, né, doutor René? Tá difícil, eu que diga. Bem, vamos lá. Não, não, doutor René. Não, não. Sassá, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não tenho o dia todo pra vocês. Ah, não, vamos que tá limpo. Vem, vamos tá limpo. Tá limpo o quê? Como assim? O chão que eu limpei tá limpinho. Vem, 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 vem. O que tá acontecendo? Calma aí. Clóvis! Anda, Clóvis! Anda, Clóvis! Ai, trabalha com a roda presa! Vamos, Clóvis! Calma, calma, doutor René. Não posso nem descansar. Ô, Clóvis, a gente que trabalha no sul só descansa depois que morre, viu? O paciente aqui precisa ir lá na enfermaria, tá com uma queimadura aí de segundo grau. Esse sovaco tem faculdade? Porque pra ter que usar a maca, né? Aliás, ele queimou o sovaco, ele queimou o pé, né? É, cuidado você pra não queimar a língua, viu? O paciente precisa deitar aqui, vem ali. Não pode fazer muito movimento. Não pode, Nilson. É terrível. Queimadura na axila é terrível. Não dá pra passar nem rolon. É horrível. Ah, pelo amor, não me estraga o rolon dele, não. Pelo amor de Deus. Gente, vamos embora logo. Vai. Meu Deus. Ai, que enrolação. Vocês também, o homem tá passando mal. Nossa, isso é arte. Você nunca teve isso, eu já tinha. Mas isso é arte, doutor Renan. Eu vou receitar com ele. Meu Deus do céu. Cuida bem dele, viu, Clóvis. Nossa, eu não consigo nem cuidar de mim direito. Eu tô com colesterol altíssimo, ainda como ovo. Então meu colesterol vai subir, que eu tenho comido tanto ovo, né, de milso? É. Pelo amor de Deus, fico preocupada que eu já tive isso uma vez. Eu tinha 18 anos. Uma menina com... Nossa, isso arde muito. Olha só. Nossa, cadê Solange? Cadê Solange? Então, ela tá lá na enfermaria. Tá na enfermaria? Meu Deus, tomara que não descubra que esse daí é meu boy. Quem? A Solange, né? A Marisa acorda. Desculpa. Meu Deus, que... Ih, o Marco Aurélio finge normalidade. Oi, gente. Tudo bem, meus anjos? Vocês estão precisando de alguma coisa? Tudo bem aí? Carinho, sexo e água morna. Ô, Fassá. Trabalho. Sabe o que foi isso aqui? Ô, mas tu pede pra disfarçar e tu disfarça bem pra caramba, né, Fassá? Aqui, tu já não tá com teu boy lá dentro? Porra, tudo acumula muito homem aqui na terra. Quando chega no dinheiro do céu. Eu acho que eu tô garantida no inferno. O que que você tá fazendo nesse hospital? Calma, Solange. Esse é o primo do Sassá. Hã? Ah. Oi? Ah, não. Ah, peraí. Então você era o homem que o Sassá tava esfregando na minha cara de manhã? Ai, ai, ai. De manhã não, amor. É de manhã, de tarde e de noite, amor. Eu vou acabar com você, Sassá. Ah, tu não vai me encostar mesmo, amor, que meu cabelo é cacho. Tu não vai tirar definição, não, amor. Eu vou tirar, eu vou destruir o seu cacho, viu? Pirenhu da vaca. Oi, Sol. Me chamou? Gente, não é você não, piranha. A outra piranha que ela tá pegando o meu boy, amor. É meu boy. Ai, gente, fazer mais de quinta, brigar por causa de homens. Por isso que a gente tá discutindo na segunda, amor. Gente, eu tô com o meu sovaco ardendo. Agradece que é o sovaco, que daqui a pouco sabe que vai arder? Vai arder tua cara. Não, Solange, vocês não vão resolver nada com agressão verbal. Por isso que eu caio no pau, amor. Ai, eu adoro as brigas de mulher, hein? Segura ela, Clóvis. Calma. Doutor René, me ajuda. Não, eu tenho pavor de violência física. Ô, Sassá, Sassá corre pra ala 5. Por favor, eu preciso de você lá, Sassá. Agora eu vou estirar a cabeça, Sassá. Vai embora, Sassá. Faltar água nesse hospital, mas as piranhas não morrem. A piranha é eterna, amor. Vamos ver. Vem, vamos ver. Agora pede. É por isso que não tem que ter nenhum número de outro estado, porra. Sem língua pra co... Moisés, Moisés. Oi. Só o chatinho que eu tô aqui no telefone. Moisés, tu tem que ir lá dentro. Tá tendo uma briga, ó. Tu tem que separar Solange ou Sassá, porra. Ah, pra porra. Porra, eu vou nada, porra. Última vez que separar a briga de uma mulher, porra, tomei ele uma unhada, porra. Aqui, tive que deixar crescer o bigode, porra, pra esconder esse... Ah, pra porra. Mas tu não é um segurança, porra. Mas não sou burro, porra. Pensa, porra. Antes de falar, porra. Ah, porra. Olha aqui. Não. Se esse homem não sair desse hospital logo, eu vou cavar o Edmilson. Calma, Solange. O homem nem merece essa moral toda. Gente, mas eu sempre andei nos trilhos, sabe? Aí o trem passou na tua cara, né? Porque a cara tá ruim, hein? Hoje tá ruim mesmo, hein? Tá falando comigo, doutor? Não, não, não. É a Solange que brigou com o Sassá por causa do paciente. E a gente aqui, doutor, você não sabe, a gente deu um duro danado pra separar essa briga. Nossa, quanto tempo que eu não dou um duro, viu, doutor Marco Aurélio, hein? Hã? Na época que eu era mais novo assim, nossa... A última vez que eu dei um duro, eu tive que gastar um dinheiro com um remédio que nossa mãe. E funcionou, doutor? Claro. Eu fiquei duro. Ah, piada boba, garota. E eu que essa menina é boba pra cacete, hein? Doutora Gilda, olha, se esse homem não sair do hospital, eu não respondo por mim, tá? Eu tô meio louca. Vira corna, né? Como é que você sabe? Eu fiquei assim mesmo, também. Bem louco, ó. Bem louco. E aí, o que você fez? Marília Mendonça. Não, eu prefiro MPB. Só que eu corto o Lulu, porque Lulu não me faz bem. Eu... Um tempo. Essa música não, gente. Obrigado, obrigado! Ah, isso tem a Fábio Júnior, eu tô confundindo. Ó, gente, essa mulher tá maluca, hein? Tem que chegar uma polícia, só pra avisar. Ih, gente, esse hospital tá aparecendo até a rua lá que eu moro. Todo dia vai um pra delegacia. Coitada dessa tua família, hein, Marília? Esses seus vizinhos devem ser selvagens, né? Ah, doutor! Semana passada quem foi preto foi meu marido mesmo. Ô, Solange, mas explica aqui, eu tô meio perdida. O Edmilson se trocou pelo Sassá, foi isso? É uma boa escolha, hein? Porque o Sassá tem uma bunda mais durinha que a... Eu achando que o paciente era primo do Sassá. Ah, não, eu odeio ser enganado, viu? Olha... Engana tua mulher por quê, então? Fica na frente. Eita! Eita! Gente do Sassá...